Olá, está acontecendo aqui na UNAERP, neste exato momento, a recepção dos novos funcionários da UNAERP. Aqui ao meu lado a Elisa vai falar mais sobre esse evento. Elisa, qual que é a importância de estar realizando um evento como esse e como ele está acontecendo? Olha, eu acho que é muito importante a gente recepcionar os colaboradores que entram na instituição para eles sentirem um amparo da universidade em relação a eles, para se eles tiverem dúvidas, procurar a gente, para eles não simplesmente chegarem aqui e ficarem isolados ou pelo menos se sentirem isolados. O evento hoje vai acontecer de uma forma um pouco diferente. A gente vai primeiro fazer uma dinâmica de integração para eles se conhecerem um pouco melhor, depois vai passar o vídeo da universidade e por fim a professora Sônia finaliza dando boas-vindas e falando mais alguns dados da universidade. Obrigado, Elisa. Esse é mais um evento que acontece aqui na UNAERP. E aí E aí E aí E aí